Fala aí galerinha do YouTube, ABDA Games na área, estamos novamente com PES 2020 galera Pra fazer aquele vídeo tradicional aqui do canal, é o vídeo que normalmente tem mais visualizações É o vídeo que a galera chega no canal forte aí pra assistir E é um vídeo muito importante porque é o vídeo que vai atualizar o seu jogo aí EFootball PES 2020, cara, eu demorei um pouco pra postar Porque a gente tava esperando algumas mudanças aí também, da Konami e tudo mais Então a gente tá atualizando aí, vamos pegar a datinha certinha, hoje é dia 9 do 11 E a gente vai instalar a atualização do jogo, certo? Primeira coisa de tudo, agradecer o PES Vício que novamente disponibiliza o Option Filing que ele tem Que ele tem condição lá de fazer, perde um tempão e a gente sempre vai lá no canal dele Pega o Option File dele, a atualização e coloca aqui no nosso jogo aqui também E compartilha com nossos inscritos e a galera que quer atualizar o jogo, certo? Então valeu mesmo o PES Vício, eu vou deixar o link na descrição do canal do PES Vício E muitas informações do Option File aqui vai ser do PES Vício Então a todo momento eu vou pedir pra vocês acessarem o link aí na descrição pra baixar as informações Então vai, começando galera Primeiro de tudo, a gente precisa acessar o link aí, conforme eu falei Acessar o link aí embaixo na descrição, eu vou colocar o primeiro link Que é o link do site do canal do PES Vício Onde lá dentro do site dele tem a opção do Option File Vou colocar aí pra vocês na descrição Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá nesse link aí embaixo Dá pausa aí no vídeo, vai lá e baixa o Option File O que é o Option File? É um arquivo, uma pasta Onde tem todas as imagens que você vai precisar pra colocar aqui Tanto imagem de emblema, de competição e dos uniformes, certo? Vou falar bem explicadinho pra vocês não terem dificuldades Mas a primeira coisa que você vai lá, vai lá, acessa o link aí embaixo Vai ter as opções de como baixar E outra coisa importante, se você tiver dificuldade de como baixar O link abaixo do link pra você baixar o Option File Tem um vídeo do PES Vício ensinando como fazer isso Eu vou colocar o vídeo dele aí também Que ele faz tudo explicadinho nessa parte aí Se você tiver dificuldade, ah, como que eu faço pra baixar isso aqui, Almeida, não sei o que Tem um vídeo do PES Vício, mas também pode ensinar E também no link da descrição, já vou falar tudo no começo Porque esse vídeo vai ficar um pouco extenso Mas a gente vai poder dar suporte pra vocês através do nosso grupo do WhatsApp aí Então o grupo do WhatsApp também tá na descrição, nossas redes sociais Então acessa aí e você vai ter acesso ao Almeida Games E também ao PES Vício lá, se você for inscrito no canal dele Seja membro lá do canal dele também Que é um cara muito gente boa Um cara que nós fizemos amizade aí no YouTube Principalmente na época que a gente participava da PES Tuber, certo? Vamos lá sem enrolação, mas já tô falando já demais Mas é importante essas informações pra você não fazer cagada Certo? E a gente vai ter que começar aqui primeiro a criar Criar dados de edição aqui pro Option File, certo? É a primeira vez que eu vou estar colocando o Option File no meu jogo Então eu não tenho que apagar nada Mas se você tiver alguma coisa aí que você já salvou no seu jogo de edição Você vai ter que apagar as configurações de edição Então você vai ter que ir lá na sua configuração No gerenciamento de dados de edição e apagar Beleza? Então, recapitulando Você já foi lá, já baixou todos os arquivos de edição Já baixou todas as imagens Já baixou tudo Que você precisava Aí você vai colocar isso dentro de um pendrive Um pendrive, ah, uma ideia Um pendrive precisa ser grande De 8GB, 4GB, 10GB Não, pode ser um pendrive simples As informações não vai passar de 2GB Então sim, um pendrive simples até de 4GB, 8GB Você consegue tranquilo E o ideal é que o pendrive esteja formatado, galera Porque aí você vai ter que ter a pasta Pra você espetar no PS4 aí o seu pendrive com os dados de edição Isso também, o PSV isso ensina, galera Eu não tenho como ensinar Porque eu não tenho como filmar a tela do computador e tudo mais Certo? Pra poder baixar isso Mas, baixar é o mais simples, cara O mais complicado tá aqui no PS4 Por isso que eu fiz esse vídeo pra você E eu vou atualizar meu jogo aqui junto com vocês também Baixou, colocou lá o pendrive Já com todos os arquivos no seu PS4 Lembrando que o arquivo que vai estar no seu pendrive Tem que estar com uma pasta escrita W EPS É W EPS Certo? E aí você vai aqui, ó Primeiro, cara A gente recomenda que você aplique a atualização ao vivo Porque toda semana a Roname atualiza aí Formação e tudo mais Então a primeira coisa que você vai é aqui, ó Então você foi lá, baixou Pegou no pendrive e espetou no PS4 Aí você vem aqui, ó Atualiza tudo aqui, certo? Dá um OK Então o tutorialzinho vai ficar completo No canal do PS4 Ele até ensina mais detalhado ainda, cara Por isso que eu recomendo também Se você tiver dúvida aqui Depois que você assistir Recomendo você ir lá no canal dele também E ver Se inscreve lá no canal dele Dá uma força lá Eu sou inscrito Eu tô direto na live dele lá Incomodando Tenho jogado menos o PS20 Tenho menos tempo pra gravar vídeo Mas o tempo que eu tenho Eu vou lá também Pronto A gente fez a primeira etapa aqui no PS4 Que é aplicar a atualização ao vivo E aí agora a gente vai entrar direto No menu editar, galera É esse menu aqui, ó Vai configurações Editar Certo? Vamos lá Dá um OK E aqui tá todo o que você pode editar do jogo Certo? Tudo Tudo aqui, ó Então a primeira coisa que você vai aqui, ó Importar e exportar E aqui, galera Tem uma coisa que é importante Se você já em algum momento Instalou algum tipo de opron file Ou alguma imagem no seu PS4 Até do seu time que você montou aí Porque tem muita gente, galera Uma coisa importante Tem pessoas que fazem seus uniformes No site E aí depois coloca É bom apagar aqui, galera Pra não faltar espaço Então você vai aqui, ó Entra aqui Ó, o meu tinha Tem umas coisas aqui, ó Calma aí Deixa eu só voltar aqui É isso mesmo Apagar imagens Você vai aqui no G Tem duas imagens aqui, ó Aí Deixa eu voltar as duas Apaga Imagem Pronto Tá Vamos ver o P P não tem nada Emblemas Esse aqui, cara Até é do Konami Mas eu vou apagar Entendeu? Vamos Vamos lá no de cima Que é mais Mais prático Apagou Vamos apagar tudo, cara Emblema de competição Não tem nada Foto de técnico Também não tem nada Se não, você faz o mesmo procedimento É só selecionar e apagar Pronto Você viu que você já não tem mais nada aqui Certo? Ó, apagou tudo Apagou as imagens Agora você vai aqui Importar Vamos primeiro, galera Importar as competições Aí é onde você começa a usar o seu pendrive Vai aqui Tal Aí aqui vai aparecer a imagem Do seu pendrive Aí você dá um OK E aqui tá Todas as competições, galera Que a gente vai colocar Tá vendo? Todos Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair E vou mostrar as competições Como estão agora Ó, vou aqui Voltar aqui Vou aqui, ó Nas competições Olha as imagens De como que tá Tá vendo? Copa Sul-Americana Copa Sul-Americana Aqui nem tá Não tá Libertadores Não tá nada Ó Vou passar aqui na moral E depois vocês podem voltar E fazer um comparativo Aí Pô, volta no vídeo Nesse tempo aqui E volta como que tá Copa da Espanha Liga Espanhola Não tá lá Liga Tá? Só uns exemplos aqui Deixa eu ver O Campeonato Brasileiro Tá Copa Brasileira Vai tá Copa do Brasil Vamos voltar Beleza? Aí a gente vai aqui Importar competição Seleciona o pendrive E aí você pode Selecionar todos os arquivos Apertando o quadrado Tá vendo? E aí, ó Você vai aqui Acessar configurações detalhadas Seleciona essa aqui Essa caixinha Dá um ok São 53 aí A gente espera um tempinho, né? Mas é Esse aqui jogou rápido No outro a gente vai dar Uma cortada no No vídeo Pra não ficar tão extenso Certo? Aí ó Tá importando tudo Aí a gente vai voltar lá Pra vocês ver como vai ficar É um Option File Completo, galera É o dos últimos Então assim Depois que você instalar Esse aqui, cara O que vim É luxo Você não precisa Fazer mais Claro que Sempre É Tem uma coisinha ou outra Que a economia acaba colocando Mas aí Recomendo você Tá de olho aqui no canal No canal lá do Pés Visto também Pronto Porque se tiver mais Alguma coisa importante Que você queira colocar Algum legend Alguma coisa Você pode colocar lá Vamos aqui Voltar nas competições Já vou mostrar Olha lá, galera Como tá Libertadores Ó como o símbolo já mudou UEFA Champions League Lembrando que a Konami não tem a UEFA Mas a gente já tá aqui Com o símbolo da UEFA Tá tudo bonitinho aí já Entendeu? Da Bélgica Vamos aqui nos Que a gente aqui Premier League Todos os símbolos Da Premier Vamos aqui na da Espanha Que a gente tinha falado Que era lá Aqui Ó La Liga Tá tudo bonitinho O Brasil Tava a Copa Brasileira Copa Continental do Brasil Mudou um pouco É a Copa do Brasil A Copa do Brasil Tá vendo? Mas é a Continental Do Brasil Por causa que é o patrocinador Bonitinho As competições já foram Opa Não Vamos lá de novo Importar e exportar Galera Certo? E agora nós vamos importar Os times Importar de novo Mesma coisa Vai selecionar o pendrive Lá Seu pendrive Com seus arquivos Bonitinho E aqui cara O PESVIC recomendou Que a gente faça Em duas etapas Então a gente vai pular Todos os times brasileiros Aqui Vamos pegar Os times da Ásia Também Vamos pular Vamos pular as seleções E ele pediu Pra começar assim Ó Daqui pra baixo Tá vendo? Que é a segunda divisão Imagina só Pega esses Nath Aqui ó E tira E aqui você vai selecionando tudo Aqui você vai ter que usar O controle mesmo Vai baixando E vai selecionando Tá vendo? Liga espanhola Liga inglesa É Agora a gente vai entrar A Real Madrid Tá ali Vocês sabem Que o Real Madrid Não tem Né galera? Tem um monte De time Que não tem O Liverpool Também não tem Vamos ver Como vai ficar Bonitinho Vamos lá Aqui ó Liverpool Liga inglesa Liga italiana Os uniformes Vai estar tudo Bonitinho Pronto Agora o que você vai fazer Vai voltar lá em cima Lá ó Acessar configurações detalhadas E vai marcar aqui Os dois Dá um ok Esses são 105 Galera 105 Então Pode demorar um pouquinho Aí Certo? Mas relaxa Que aos poucos Ele vai Ele vai o que? Comparando A A imagem que tem lá Com a imagem que nós Estamos colocando E substituindo Certo? Então Daqui a pouco Eu volto com vocês Quando já estiver Terminando Que são 105 Pode demorar um pouquinho Para não ficar enrolando E vou cortar o vídeo Aqui para vocês Galera Está terminando 105 Vai completar agora Pronto Olha lá Importação De dados concluídos Sem nenhum erro Galera Se der erro Eu volto Eu mostro para vocês Como que Conserta o erro Beleza? Mas Passou bonitinho E nós fizemos A primeira etapa Concluída Vamos olhar Mais ou menos Como que está lá A gente A gente fez Alguns times Vamos ver aqui Liga a inglesa Que nós fizemos Já Arsenal Everton Olha o Liverpool Olha o Clop Já aqui Bonitinho Olha os uniformes Quer ver? Vou mostrar para vocês Olha Uniforme 2 Olha Dá para dar um zoom aqui Para vocês verem Mais de perto Tá vendo? Então Primeira etapa Concluída Galera Concluída Liverpool Se você quiser Falar Mano Eu não quero Todo o option file Eu quero Só Alguns times Você vai lá Seleciona Olha o City Aqui Você sabe que o City Também não é licenciado Então assim Tá aí Já tá aí Boa parte Vamos ver se o Real Madrid Já tá aqui Também Tem gente que fala Mano Eu gosto do Real Madrid Então Ó Marcelona Tá 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 Ó o Real Madrid Aqui Galera Ó Ó Quem tá lá Zizu Uniforme Ó Uniforme do Real Ali Ó Uniforme 2 Aí ó Uniforme 2 Bonitinho E uniforme 3 Ó Show de bola Beleza? Vamos pra outra parte Vamos pra outra parte Galera Que é o restante Aí do option file A gente vai instalar Todo ele E De novo Aqui ó Importar e exportar É Vamos importar time De novo Selecionar Selecionar Aqui Tem os 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 Lenda Também Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos selecionar Aqui O Pés Visto Do vídeo Dele Ele falou Que esses Dois Arquivos Aqui Galera É Dos Lendas E Ele fez Um Nedefix Aqui Só pra Pra eles não virem Lá Com aquele overall Gigantesco Lá Na Master League Você pode aplicar Eles aqui Também E eu vou Aplicar Pra Pra seguir A mesma linha Do vídeo Que ele fez Cara E você Vê Como vai ficar No finalzinho Lá Certo? Vamos aplicar Os dois Aqui Isso aí É só Pra evitar Que Vamos aqui De novo Importar time Que os jogadores Lá Lendas Venham com um Verão muito alto Lá dentro Da sua Master League Aqui Que você faz Seleciona Tudo aqui E aí Você vai tirar O que você Já fez Certo? Vai desflegar Os que você Já importou Lembrando Que a gente Acabou de fazer Esses dois Aqui E agora A gente vai Desflegar Aqueles Abaixo Do Das seleções Que é o Nat 5 Aqui Aqui Esse aqui Pra baixo A gente Já fez Então você Só vai Agora apertando E tirando Tá vendo? Bem rapidinho Bem tranquilo Esse Esse Option Fire Cara Um dos mais Completos Pra mim É o mais Completo Mais completo Que tem Novamente Agradecer O PES Vício Por disponibilizar Todo Todo ano PES 18 PES 19 PES 20 Todos Nós temos aqui No canal Como atualizar E todos Nós pegamos No canal Dele Até mesmo Antes de conhecer Ele De conversar Com ele De ter O Whatsapp Dele A gente Já Já pegava Já lá Sem ele Saber Que a gente Usava E agora A gente usa E ajuda Aqui os nossos inscritos Também A mesma coisa Galera Você vai selecionar Os dois E colocar Agora são 186 Cara Um pouquinho Mais demorado Né Demora E Acredito que Uns 10 minutos Aí pra Pra Tudo Então Quando Estiver Voltando A gente A gente Volta com vocês Aí Beleza Até mais Galera Tá terminando E eu Voltando Aqui com vocês Agora vocês vão Ouvir minha voz Do meu filho De fundo Que ele acordou Vamos lá Tá terminando E não Deu nenhum Erro Galera Não Deu nenhum Erro 100% 100% Pronto Terminou Galera Tá pronto O seu Option File Falar a verdade O Pes Visto Recomendou Que a gente Melhorasse Aqui as estruturas Da competição E entrasse Aqui no número De participantes E diminuísse Ela pra 18 Pra você Mexer aqui Nesses times Aqui ó Vou te mostrar Só o da Bundesliga Aqui ó Que tem os times Aqui da Bundesliga Que tá Qual da Bundesliga Você vai apertando R1 Galera Pra você Passar Aqui ó Aqui estão Todos os times Rússia La Liga Tá todos Aí Aqui ó Bundesliga Tá faltando Uns times Aqui ó E a gente Pode colocar Eu não Lembro direito Quais são Os times Mas vamos Pegar aqui ó O Bayern de Munique Não é da Outra Europa Aí a gente Vai Vamos supor Que esse aqui Não seja O time Ele só aperta O X ó Ele já muda Tá vendo Acho que é esse Aqui ó Também não é E eu vou colocar O Bayern Leverkusen Aqui também Que eu sei o que é E tem o Schalke 04 Aqui também Que é uns times Tradicionais Aqui Esse aqui Eu acho que é Ah vou colocar Num lugar desse aqui Que eu não Não me recordo Só pra Se for errado Depois eu mudo Mas olha Tá vendo Já alterou O time Isso aqui é mais Detalhe agora Galera Então Vamos lá Vamos ver De novo As competições Que eu já tinha Mostrado pra vocês Rapidinho Aí tá todo Bonitinho Já Depois vocês Podem ver Porque já tá Bem extenso E agora Vamos olhar Os times Aqui Vamos olhar Os conhecidos Já mostrei Pra vocês O Premier Aqui Tá todos Os times Chelsea Liverpool Aqui Bonitinho Os uniformes Olha o Manchester City Com Guardiola Os uniformes Aqui Que é o que mais Destaca O que mais mostra Que o time Tá atualizado É o que a gente Acaba Pode virar Certo Vamos olhar Nos times Brasileiro Pra vocês Olharem Eu acredito Que os elencos Estejam Atualizados Também Vamos aqui Pegar alguns times Eu como Corintiano Aqui Ó Tem que atualizar Já Porque o Carilli Já caiu Agora Mas o time Mas o time Tá aí Vamos olhar O elenco Não dá pra ver O elenco Vamos olhar O plano de jogo Que aí Dá pra ver O elenco Tá vendo Já tá Praticando O Manuel Gil Tá aqui Tá vendo O time titular Do Corinthians Do Flamengo Que também Tava meio desatualizado Eu acho que Tava sem os laterais Vamos ver se os laterais Já estão aqui É Plano de jogo Só pra vocês Derem uma olhada Olha lá O Rafinha E o Felipe Luiz Já estão aí Claro que se você For jogar online Galera Não vai tá 100% O Gerson Tá ali também Porque ainda É o da Konami Mas pra você jogar Offline com seus amigos Já tá perfeito 100% Certo? E pra sair aqui Galera É só salvar Ó Você salva aqui Os dados Sim Substitui Ó Bonitinho Aí eu vou mostrar Só pra vocês Ele entrar numa partida E Sai Pronto Já tá salvo Não precisa fazer mais nada Pronto Seu jogo tá atualizado Vou colocar aqui Vou jogar aqui Uma partida contra Só pra vocês verem Como que tá Ah não Aqui não é contra não Vou jogar só um amistoso Só que podia ter Entrado ali mesmo Local Fechou galera Vou só mostrar pra vocês Vou colocar um Real Madrid Contra um Liverpool Que é os Que tá aqui Você aplicou a atualização Ao vivo Aqui ó Vou colocar o Liverpool Aqui Que é um time Que não tinha atualização Então a gente vai aqui Nos uniformes Tá tudo bonitinho já Certo Fechou galera Pronto Seu option file aí Totalmente atualizado Tudo bonitinho Ó Agora dá pra você aí ó Ó quem tá lá no ataque Do Real Madrid O Rodrigo Que tá representando aí Metendo o caixa Então galera Assim finaliza Como eu falei Obrigado pelo Pesos por disponibilizar Lá no No canal dele Ele Ele agradece Muita gente também Que ajudou Ele montar Todo esse option file E agora a gente tem O jogo 100% Totalizado aí Quando você tirar Um jogador do Real Madrid Lá no seu No My Club Ele vai aparecer Com o uniforme Do Real Madrid É isso aí Fique todo mundo na paz Aquele abraço Valeu Tamo junto Não esquece As redes sociais O Whatsapp Tudo aí na descrição Falou